O meu prefeito Gilson Barroso, meu irmão Parabéns, zaqueiro velho E obrigado por trazer a cara metade das jaquejadas do nosso Brasil Lá nas alagoas, na cá, pra fazer forralbo com o ronça de pano, viu? Quem ama a mulher casada Eu sou fredor suspeito Eu digo porque tem uma que está morando em meu peito Já tentei me sair dela Me apaixonei por ela E agora não tem mais O nosso amor cresceu muito Já está enraizado Tenho que desabafar Não dá pra ficar calado Qualquer dia eu vou beber Abrir a boca e dizer Que eles foram apaixonados Mulher do tipo, menina Bem frágil, deimosa e sensata Pestida é minha dama E sua roupa é minha gata O seu calor me esquenta Seu cheiro me alimenta E a sua audência me mata Eu parei de tudo na vida Pra nosso amor não ter fim E tendo até uma guerra Se tiver que ser assim Pra tudo eu serei capaz Eu só não que eu possuo mais Com você bem longe Não me adianta conselho Gente onde vier Dizendo que ela é casada E que eu procure uma outra mulher Eu amo a ela somente Que o coração da gente É quem escolhe o que quer Eu admiro o seu marido O homem da cabeça fria Tem noites que eu passo a noite E tem lindas que eu passo o dia Com ela da minha asa E depois vou levá-la em casa E o que está bem desconfia E o que está bem desconfia Eu adianta com ela E o que está bem bonito Vivo ela ser casada Eu quero tê-lo E não posso Mas se ela e o laço Eu largasse aquele processo Eu me casava Com ela O mundo era só meu e vela E o céu também era nosso Olha, eu tenho muita vontade De dizer o nome dela Esse lar publicamente Venho abraçando ela Os 30 dias do mês E depois eu cantar pra vocês Eu só vivo pensando nela Os 30 dias do mês E depois eu cantar pra vocês Eu fiz esta canção pensando nela La, 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 la Tchau, tchau.